Ai, os morcegos, tá indo tudo em cima dele, velho. Nossa, olha o tanto de morcego na casa da professora. Fala, meus skinfallonite, bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com mais um videozinho de Scary Teacher. E sim, lançaram mais um capítulo novo aqui no game. Agora é no Special Chapter, mano, que é praticamente a Scary Teacher junto com o seu namorado, velho. A gente já tinha jogado no canal esse Special Chapter, onde praticamente tinha um ovo de passo que a gente tinha que montar e fazer a trollagem com ela com slime. E também esse daqui que a gente enchia de espinho embaixo do pula-pula deles. Agora, velho, agora, a tortura é completamente diferente. A gente vai ter que ir lá, pegar morcegos e fazer uma tortura com morcegos em cima deles. E também fazer ela ficar presa em fitas aqui, ou até fazer ela ganhar um prêmio que talvez seja fake. Porque eu nunca vi a Scary Teacher com esse corpo aqui, velho. Vocês já viram a Scary Teacher com o corpo malhadinho, bonitinho assim? Eu nunca vi. Eu teria medo também, porque isso daí é trap. Isso daí é fake, velho. Não sei. Então, se você é novo no canal, gosta de Scary Teacher, gosta de jogos de terror, Siren Head, Cartoon Cat, Ice Scream, tudo mais. Se inscreve e ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias, a meio-dia. E mesmo se eu tô mandando eu ficar você, porque às vezes ele buga, entra a meio-dia que tem ajuda no canal, beleza? E outra coisa, deixa o seu like já no começo do vídeo, porque se vocês deixam sempre pro final, vocês acabam esquecendo. Deixa o like aí, rapidão, beleza? Pra ajudar o canal a crescer. Então, bora. Vamos entrar aqui no Afengtastic Surprise. Praticamente é uma surpresa pro marido dela, velho. Pro namorado dela. Mano, eu não quero nem ver essa surpresa, porque a gente vai trollar. A gente sempre trolla, velho. A gente sempre trolla. A gente sempre trolla o namorado dela. E eu mesmo já trollei minha namorada várias vezes, só que eu não tenho mais, velho. Então, deve ser por isso que a gente terminou. Não sei. Não sei. Zoeira, zoeira, zoeira. Não sei, velho. Só vamos, mano. Trollar. Trollar. Vamos trollar a professora do mal. Aqui a gente consegue ver a loja, onde que a gente consegue ver qual que são os itens que a gente precisa usar. Beleza, é a gaiola. Se tem morcegos, é gaiola, mano. Vamos, primeiramente, entrar lá direto. Onde que tá o presente? Se eu não me engano, tava na cozinha o presente. Vou ir direto pra lá, cara. Ô, tem uma Star aqui, velho. Peguei. Ok. Bora diretamente lá. Ô, tem uma gasolina. Eu vou pegar gasolina, velho. Vai que a gente tem que tacar fogo em alguém, mano. Tô acostumado com isso. Tacar fogo nas coisas. Ela tá indo por trás? Você tá zoando, né? Eu vou por aqui. Se eu conseguir subir, né? Acho que nem dá pra subir por aqui, né? Meu Deus, ela tá se alongando na frente da casa. Hello? Ah, ela tá bem ali, velho. Eu quero entrar pra ver o presente. Tá, ela vai entrar. Ela vai entrar. Calma. Muita calma nessa hora. Tem um refrigerante aqui em cima. Eu vou subir e vou pegar. Calma. Pô, dá pra pegar a escada. Calma, eu vou subir e vou pegar o refrigerante. Peguei, beleza. E mais uma Star aqui. Ok. Mano, o refrigerante serve praticamente, pra quem não sabe, pra regenerar a estamina. Tá vendo essa estamina aqui do lado? Quando ela acaba, a gente fica super lerdo. Então a gente precisa do refrigerante a todo custo. Só bora. Esse é o presente, mano. Oh. Oh. Ai, droga, 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 droga. Não, não. Meu Deus, corre. Fugir, 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 fugir. Caraca, tem um monte de morcego lá dentro. Será que vai estar no porão? Certeza, velho. Porão tem morcego. Ou não? Ou? Isso aqui já tinha. Aqui não tem nada de morcego, velho. Talvez esteja lá em cima na sala de tortura dela. Que eu me lembre quando a gente pegou os ratinhos, gente. Era na sala de tortura, não era? Ah, ela reparou que eu abri a caixa. Droga. Mano, praticamente eu acho que a parte da gaiola deve estar lá na sala de tortura dela. Porque quando a gente foi pegar os ratinhos pra trollar o namorado dela, a gente acabou vendo que estava lá. Então eu vou correr lá e vou pegar lá, velho. E ver onde que está esse morcego. Talvez esteja lá no porão. A gente tem que levar lá. Não sei. Vamos ver. Mano, eu não sei vocês, mas eu sempre quis trollar a minha professora. Na escola, velho. Só que eu pensava o seguinte. Se eu fazer isso, meu amor, eu vou ficar sabendo. E eu vou tomar uma porrada. Muito grande, velho. Que vai ficar a marca pué da minha vida no meu corpo. Eu falei, é melhor não. Vocês já pensaram isso também? Comenta aí embaixo, velho. E sua mãe deve estar... Se você está assistindo na TV, ela deve ter ouvido isso também, né? Olha pra cara dela agora e fala, mãe. O que você faria se eu trollasse a professora do mal? E comenta aí o que ela comentou aí, beleza? Bora, mano. Bora. A gente precisa achar a gaiola, velho. Onde que eu vou achar essa gaiola, velho? Eu estou quase comprando, mano. Porque eu não estou achando. Ela está aqui em cima. Ela fica me seguindo. Ela sabe onde que eu estou. Não é possível. Não é possível, cara. Ela está me seguindo. Não é possível. Ela sabe onde que eu estou toda hora. Não, senhora. Você não está magra, não. Você está muito feia. Onde está essa gaiola, velho? Ok, eu vou fazer o seguinte. Eu descobri que a gente tem que pegar a escada e subir lá no telhado. Por quê? É lá no telhado que estão os morcegos que a gente precisa pegar na chaminé. Podia ser mais fácil. A gente podia pegar na chaminé, na parte de dentro, né? Mas a gente precisa do lado de fora. Calma, só vamos, velho. Eu já olhei aqui também. Não está as gaiolas. Talvez esteja lá em cima. Talvez é só a gente pegar essa gaiola e trazer para baixo. Não sei. Vamos subir lá, velho. Deve estar lá para cima. Não é possível. Só bora, mano. Vamos subir. Tem outro refrigerante aqui. Vou tomar o refrigerantezinho. Tomei, beleza. Só bora. Vou subir por aqui mesmo, porque eu acho que é o lugar mais fácil para subir no telhado. Vamos subir essa escada aqui. Soltei. Foi. Subimos. Subimos. Caraca, a gente está no telhado do Scary Teacher Man. What? Mano, se ela vier aqui, a gente vai matar a gente. Olha lá. Eu tenho certeza que é aqui, velho. Beleza, eu vou comprar. Ah, eu vou comprar o que eu acho melhor. Eu estou achando que vai dar ruim. Porque ela está indo até os morcegos. Não. Não foi. Mano, será que é só colocar aqui, velho? Não sei. Eu coloquei ali. Não está acontecendo nada. Mano, será que é só colocar aqui? Porque aqui na loja não tem outros tipos de itens, está vendo? Eu só tenho isso. Não sei, velho. Eu vou descer, mano. Ai, sorte. Pulei aqui na árvore. Desce aqui. Mano, eu vou... Aqui está fechado. Droga. Vou tentar entrar pela janela. Deixa eu ver se tem alguma coisa para cá, velho. Que é aqui, ó. Será que eu tenho que ligar o fogo? Olha lá, olha lá. Olha lá os morcegos. Boa. A gente tinha que fazer isso mesmo. A gente pegava a caneca dali e tirava o fogo. Massa, velho. Massa. Agora a gente só precisa subir de novo na escada lá, né, mãe? Está no lado da frente. Vamos rápido. Vamos rápido. Praticamente agora a gente vai lá. A gente vai pegar os morcegos e vai trocar os morcegos da caixa de presente do vizinho do mal. E vai colocar lá o presentinho com morcegos de verdade para ele. Vai estar ferrado. Droga. Espero que dê para subir antes dela pegar a gente. Deu. 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 Deu muito bom, velho. Só vamos. Só vamos ser rápidos. Porque eu acho que ela vai correr para lá. Calma. Calma os morceguitos daqui. Só bora, só bora, só bora, só bora, só bora. Como que eu vou pular de um lugar tão alto assim, mãe? Ai, é sorte, é sorte. Nossa, eu joguei muito agora, velho. Boa, 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 boa. Só sai, só sai, só sai. Conseguimos, velho. Enchemos de morcego a caixa, cara. Calma. Agora é a hora que a gente vai ver o que vai acontecer com o vizinho do mal, velho. O namorado dela. Mais uma vez a gente vai trolar tudo, velho. Mais uma vez a gente vai trolar tudo. Caraca, velho. Mano, eu tô até vendo isso, velho. Eu tô até vendo isso. Olha lá. Ai, os morcegos estão indo tudo em cima dele, velho. Nossa. Olha o tanto de morcego na casa da professora. Meu Deus. Que da hora, mano. Nossa, eles estão pendurados, velho. Mano, eles acham que ficar pendurado vai matar os morcegos, velho. Caraca, conseguimos mais uma vez trollar a professora do mal, velho. Mano, foi muito insana essa tortura, cara. Conseguimos trollar ela mais uma vez. Com morcegos, dessa vez. O menino ali todo felizão mais uma vez, cara. Bora pro próximo nível. Vamos ver o que que vai dar. E bora lá. O próximo nível é esse daqui que chama Trap. Vamos ver o que que a gente vai ter que fazer. E já tá vendo que tem um negócio aqui novo. Que a gente não tinha visto ainda nos jogos passados. Parece óleo. Acho que é óleo, velho. Oi, é óleo, eu acho. Com a certeza, cara. Me corrijam se eu tiver errado. Ah, ela anda de skate. Ela é skatista. Meu Deus. Meu Deus. Mano, sério, se eu fizesse isso, eu cairia de boca no chão e nunca mais acordaria. Mano, você viu o que ela fez, cara? O que que foi isso, mano? É a professora do mal skatista profissional, cara. Que bizarro, men. Só bora. Eu vou subir aqui pelas escadas pra ela não ver a gente, mano. A gente consegue, ó. A gente tem que achar um skate. A gente tem que achar... Acho que é fita isso daqui. Fita crepe e óleo, mano. Mobile ore. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é óleo. Beleza, só bora. A gente tem que achar esses três tipos de itens, cara. Só bora, mano. Aonde que a gente vai... Aqui, achei, achei, achei. A fita eu já achei. Beleza, a fita está na mão. Eu preciso achar o skate e o óleo agora. Mano, essa tortura vai ser muito bizarra. Eu tenho certeza disso, velho. O que que vocês acham que vai acontecer? Comenta aí embaixo. Vamos ver quem consegue acertar. Eu acho que a gente vai colocar o óleo na escada. Ela vai sair escorregando na escada. Vai cair no skate. E quando ela cair no skate, ela vai sair voando lá fora. Vai ficar presa na fita. É quase isso. Eu acho que é isso que vai acontecer, velho. Não tenho certeza. Aqui não está. Será que é isso daqui, velho? Óleo. Não, isso não é. Isso daqui é negócio de tintura de cabelo, velho. Mano, aonde que eu vou achar o skate e o óleo? Eu acho que o óleo e o skate a gente vai acabar encontrando lá no porão, velho. Qual a certeza? Por aqui eu acho que a gente não vai acabar encontrando. Porque aqui é a parte da casa dela, né? A parte de cima. A parte que ela dorme e tal. A gente não vai encontrar aqui. Geralmente essas coisas a gente guarda em porão. Outro refrigerante que eu vou pegar. Peguei. Tomaram o refrigerantezito. Ok. Eu vou descer lá no porão. Eu também não vi lá atrás se tinha alguma coisa. Aqui assim, ó. Se eu pular aqui eu morro? Não. Calma, eu vou dar uma olhada aqui. Ok. Oh, tem outro refrigerante que eu vou pegar. Pega. Peguei. Beleza. Mano, a gente precisa encontrar o quê? O óleo e o skate, mano. Eu vou descer lá no porão porque é certeza que vai estar lá os dois. Tem alguma coisa aqui? Não. É certeza que um dos dois vai estar lá embaixo, cara. E se a gente não conseguir achar o outro, a gente acaba comprando pra ser mais fácil. Só bora. Só bora. Eu quero trollar muito ela, velho, com o skate, mano. Muito. A gente podia amarrar a fita. Será que a gente vai amarrar? Ou a gente vai amarrar a fita no skate, velho? Tenho quase certeza disso. Eu tô achando que a gente vai amarrar a fita no skate. Quando ela andar, ela vai sair escorregando lá e vai morrer, velho. Se só acontece isso mesmo, cara, seria muito bizarro. Aqui, o óleo tá aqui. Beleza. Agora só falta o skatito, mano. Só falta a gente encontrar o skate. Deve estar na parte de baixo, que a gente na parte de cima a gente já olhou tudo. Deve estar por aqui o skate. Calma. Ela tá lá em cima ainda. Só calma. Vamos devagar, velho, pra gente não morrer. Onde que tá esse skate, man? Ah, ela tava andando na sala com ele, não era? Esse pá tá na sala. Ela me viu. Ela me viu lá de cima, velho. Não, ela tava aqui embaixo. Com todos os itens. Skate, óleo e fita. Só deixa ela passar por ali, que eu vou sair fora e vou lá diretamente fazer o que a gente precisa fazer. Calma, eu não sei se ela tá vindo pro lado que a gente tá. Deixa eu fechar a porta. Eu acho que não, acho que ela tá indo ao contrário aonde que a gente tá. É ao contrário. Tá, ela tava andando de skate aqui. Beleza. Óleo aonde? Será que eu tenho que colocar o óleo por aqui, velho? É? Fita aqui? Ó, ela vai me pegar, velho. Calma, calma, corre. Não tem como fugir. Socorro. Ferrou, ferrou, ferrou. A gente tá morto. Não. Não, a gente conseguiu fugir. Caraca, velho. A gente conseguiu colocar o skate e o óleo. Mas e a fita? Droga, velho. Droga, droga, droga. Onde que eu coloco essa fita, velho? Caraca, onde que eu coloco essa fita? Eu tô perdido. É aqui? Não, aqui é pra abrir a porta. Eu vou por aqui. Eu vou por cima? Calma, eu vou trollar ela, mano. Não, calma. Deixa ela vir. Calma. Chegou, pula. Só bora. Trollamos, 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 trollamos. Meu Deus, eu não consigo subir. Ai, caraca, ela vai matar eu, velho. Calma. Subi, 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 subi. Cipar o óleo. A fita deve ser por aqui, velho. Não é possível. Onde que eu coloco a fita, meu Deus? Beleza, gente. Eu acabei vendo, dando uma pesquisada. E não era essa fita que a gente tava procurando. Eu só tava encontrando essa. Só que não é essa. Essa daqui que tá na minha mão agora. Só bora, velho. É só colocar lá e já era. Calma, eu acho que é aqui que se coloca. Colocamos. Fechou tudo. Só bora. Eu acho que vai dar bom agora, velho. Deixa eu pular pra cá. Vou lá pra cá. Calma, eu vou lá fora, mano. Eu vou lá fora. Porque aqui fora ela não vem. Mano, mas a gente foi muito trollado. A gente foi muito trollado. Porque olha aqui. Tá falando que essa fita que a gente precisa não era aquela que a gente precisava. Obrigado, desenvolvedores, por ter trollado a gente. Ela não vai vir aqui fora, né? Ou vai? Eu acho que não, velho. Calma. Eu vou ficar aqui. Beleza, conseguimos. Vamos ver se agora ela vai cumprir as coisas do skate. Ela vai andar de skate de novo. Só que ela vai ter que dar a volta. Porque a gente acabou fechando ali a porta. Não tem como ela passar por ali mais. Caraca, eu quero ver, mano. Peraí, mano. O que vai acontecer? Ela vai pisar no skate. Ela vai andar. O skate vai deslizar no óleo. Mano, ela vai bater com a cara na porta. E quando ela passar pela porta, ela vai bater na fita. E vai sair tudo ferrado. Mano, sério. A gente vai destruir o corpo dela, mano. Ela vai se quebrar inteirinho. Eu acho que é por isso que naquele próximo episódio que a gente viu, ela vai acabar ficando magra. Porque, mano, ela vai se quebrar inteirinha nessa nova tortura aqui. Nessa nova trollagem, velho. Só espera. Só espera e veremos, velho. Só espera e veremos. Ela vai chegar já na parte da sala. Calma, vamos esperar. Eu nunca tinha visto. Eu nem sabia que dava pra vir pra cá, velho. Caraca, mano. Será que tem alguma coisa a ver com essa fita aqui, velho? Porque eu tô achando estranho ter essa fita, velho. Eu tô achando que tem que prender ali. Será, mano? Será que tem que prender a fita aqui, velho? Não sei. Eu acho que não. Não, acho que não tem nada a ver, não. Deixa eu ser daqui. Vai que ela volta pra cá, velho. Calma que ela tá chegando lá, velho. Eu vou ficar até aqui porque eu quero ver de camarote, mano. Eu vou trancar o portão porque eu quero ver de camarote essa trollagem, velho. Mano, é a trollagem mais louca que eu já vi, velho. Sério. Sério mesmo. A impressão minha é que tem mais andares lá pra cima, velho. Ó, tem um aqui agora. Isso eu não tinha reparado. Que loucura, velho. Tinha sempre isso daqui, gente. Eu nunca tinha reparado isso. Ela chegou na sala. Vamos ver o que vai acontecer, velho. Chegou. Ela tá indo pra skate. Calma. Calma. Chegou. Ela não consegue resistir, velho. Meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, nossa. Acabamos com ela. Nossa senhora. Nossa. Ela acha que ela vai me pegar desse jeito. Inclusive, uma vez eu me amarrei desse jeito e tentei pegar uma pessoa desse jeito. Não tem como, velho. Você fica pulando assim. Você não consegue se mexer. Muito legal. Mais uma vez trollamos elas. Tem mais duas fases pra gente completar. Vou acabar completando o outro vídeo. Então, se vocês querem que eu traga mais um vídeo completando essas fases, deixa seu like. É muito importante, então, beleza? Deixa seu like pra me incentivar a trazer esse novo vídeo aí de Scary Teacher. E me ajudar também a fazer o canal crescer cada vez mais. E a gente chegar a um milhão de inscritos. Que está muito perto, velho. Muito obrigado por tudo. Se é novo no canal, se inscreve aí. Ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias. Scary Teacher, Screen, Siren Head. Tudo, velho. Se inscreve aí. E mesmo se o YouTube notificar vocês, entra a medida que tem vídeo novo no canal. Então é isso aí. Obrigado por tudo. Valeu. Comenta o que você achar desse novo capítulo. Valeu. Falou. E fui. E se inscreve aí.